O que é a visão do chifre pequeno e da contaminação do santuário? No capítulo 9, o roteiro é este. Daniel considera o tempo do cativeiro, faz confissão de pecados e ora pela restauração de Jerusalém. Então, o anjo Gabriel lhe informa sobre as setenta semanas. Percebemos uma clara conexão entre Daniel 8,14 e as setenta semanas aqui de Daniel 9,24. Como? As 70 semanas fazem parte dos 2.300 anos. E para deixar isso claro, o anjo Gabriel detalha as 70 semanas, os 490 anos. Da seguinte forma, 7 semanas, desde o decreto de restauração de Jerusalém, 457 a.C., até a restauração de Jerusalém, 408 a.C. Mais 62 semanas, desde a restauração de Jerusalém, 408 a.C., até o batismo de Cristo, no ano 27 da nossa era. E mais uma semana, desde o batismo de Cristo, 27 da nossa era, até o apedrejamento de Estêvão, no ano 34 da nossa era. Tudo isto pode ser resumido numa frase, Deus marca a data da expiação. Essa explicação trouxe alívio ao profeta Daniel. Entretanto, o que mais impressiona neste capítulo é a oração que Daniel fez ao Senhor, a qual tem seis elementos. Número 1. Daniel orou com muita intensidade e fervor. 2. Daniel descansou sobre a justiça de Deus, não sobre a sua própria justiça. Número 3. Daniel utilizou a Bíblia. 4. Daniel confessou os seus próprios pecados e os pecados do seu povo. 5. Daniel buscou a glória de Deus e a glória do santuário de Deus. E número 6. Daniel reclamou o cumprimento, implorou pelo cumprimento das promessas divinas. Esta foi uma oração poderosa. E sabe o que aconteceu após esta oração? O anjo Gabriel veio rapidamente, voando, e disse, Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Daniel, Deus ama muito você. E por isso me mandou explicar a visão para você. Que espetacular! Amigos, aqui está um modelo de oração poderosa. Orar com fervor, confiar na justiça de Deus, usar a Bíblia, confessar nossos pecados, buscar a glória de Deus e implorar o cumprimento das promessas divinas. Ore desta forma e Deus vai surpreender você. Que o nosso Senhor acompanhe você neste dia. Amigos, aqui está o nosso canal.